Alô pessoal, bom dia! Estou aqui no Lohoma Erlan, como vocês podem ver, eu saí agora do ginásio e aproveitei hoje para me dedicar totalmente à minha casinha porque eu já há algum tempo que quero fazer algumas alterações na sala e portanto quero vos trazer comigo porque eu sei que vocês gostam muito ver este tipo de vídeos aqui no canal e portanto eu vou fazer um vlog a mostrar-vos as alterações que eu vou fazer na sala. Basicamente eu quero comprar um tapete, umas molduras, umas coisinhas para adicionar à decoração e também começar a dedicar-me um bocadinho mais ao meu varandim porque quero colocar umas plantas, quero colocar algumas coisinhas que já tinha pensado mas que não fazia sentido serem feitas agora no inverno e como temos a primavera agora aqui à porta com este calor maravilhoso eu achei que seria a oportunidade perfeita para o fazer. É provável que vocês se calhar sintam alguma diferença na qualidade porque eu estou gravada diretamente no meu iPhone 8 Plus mas eu tinha a curiosidade de testar também o meu telemóvel para vlogs porque por vezes esqueço-me da câmara e assim e acaba por ser tudo muito mais fluido se a qualidade for fixe é de maneira que vou continuar a fazer estes vlogs assim mais espontâneos para vocês e portanto bora lá então começar a nossa aventura pelo Le Roi Merlin. Já estou na zona das carpetes e eu acabei por não explicar um bocadinho aquilo que eu vou fazer mas a carpete que eu tinha na parte mesmo da sala de estar vai passar para a sala de jantar porque eu experimentei ontem fazer esse teste e amei ver a carpete juntamente com todos os elementos da minha sala de jantar e portanto agora o que eu vou fazer é tentar encontrar uma carpete nova para colocar na zona de estar e a minha ideia é ir assim para algo deste género assim mais neutro e bege que eu acho que vai ficar muito bem lá com todos os elementos ou até mesmo ir para algo assim mais rosa que eu acho que também ficaria muito fofo lá na sala. Esta carpete é super suave como assim é mesmo maravilhosa mas não sei se me vou comprometer ao cor de rosa ou se vou ficar pelos beige só para depois não ficar também super carregado com o cor de rosa mas esta carpete é linda é espetacular. Já dei um olhinho em todas as carpetes e a que me chama mais a atenção são estas assim apesar de eu ter gostado muito desta rosa acho linda penso que depois ficará tudo muito rosa e então não vou arriscar e acho que vou sim por uma coisa um bocadinho mais neutra. Eu gostei imenso desta porque ela é bastante flexível como vocês podem ver e eu como tenho a Elsa lá em casa para mim tornou-se uma preocupação ver se os tapetes são maleáveis o suficiente para eu metê-los na máquina e não os partir porque se vocês repararem este material é bem mais duro e o que acontece é que se eu meter isto na minha máquina eu vou partir a carpete. Então é uma boa dica se vocês não há procura de carpetes e têm cães e sabem que mais tarde ou mais gente vão ter que lavar a carpetes procurem sempre por materiais mais mulinhos e esta parece ser o fit perfeito se bem que a minha ideia é levar assim um bocadinho mais escuro porque a outra carpete que eu tenho ela até está aqui eu vou vos mostrar a minha carpete da sala a principal é esta aqui ela até está aqui disponível no de Romerlan do Almada Forna se vocês quiserem vir cá já sabem que aqui há. E ela tem assim este tom mais escuro ela ao contrário ela é mais clara mas mesmo assim este tom aqui intermédio era o tom que eu queria levar de carpete para fazer assim um bocadinho de contraste não ficar tudo da mesma cor e eu vi ali uma cor que eu gostei muito que é este tom aqui que eu acho que é o tom exato das outras riscas do tapete. No entanto este material como vocês podem ver é do outro tipo de carpete que é mais dura portanto eu vou perguntar à senhora se existe esta cor naquele material que eu queria. Pessoal estou super indecisa relativamente às carpetes eu depois encontrei uma cor assim ligeiramente mais arrosada mas assim para os bens muita gira eu já vou partilhar com vocês. E mandei para o grupo meu e da minha irmã e da minha mãe para ver se elas me ajudam a escolher acho que é uma decisão final e entretanto vim tratar das barreiras da Elsie porque eu vou colocar uma barreira na zona da sala para ver se ela se desabitua a fazer xixi nas carpetes. Isso resultou muito bem com a casa de banho ela tinha muita tendência a ir buscar papel higiênico e espalhar por toda a casa e a partir do momento que eu comecei a fechar a porta ela começou a perceber que não poderia fazer isso e hoje em dia eu já deixo a porta aberta e ela já percebeu que era um mau vício e parou de o fazer portanto eu vou fazer exatamente a mesma coisa na sala no entanto. Como eu não tenho porta pensei que estas barreiras para crianças seriam uma boa solução então estou aqui já com a minha escolha final vai ser esta que é bastante simples tenho que comprar um extensor porque como vou aplicar na parede vou precisar de um bocadinho mais de espaço. Já tenho aqui as coisinhas no carrinho está aqui então separadores e também uns extensores porque não chegava não era suficiente e eu como não tinha uma fita métrica não consegui medir exatamente o tamanho mas tenho assim mais ou menos uma ideia eu penso que seja um metro por volta de um metro metro e um metro e dez então penso que isto chegará e entretanto as carpetes que eu estava indecisa era esta assim que é um beijo meio rosado e esta que é aquele tom inicial que eu vos falei mas tendo em conta que a minha irmã gostou muito desta e a minha mãe gostou muito desta eu fiquei na mesma mas acho que até sou capaz mesmo de optar pela primeira opção porque como é ligeiramente mais escura até mais fixe porque não se suja com tanta facilidade portanto acho que vou mesmo para esta e lá está haverá sempre a opção de eu me fartar mais rapidamente do rosa e este tom dá para conjugar com várias coisas. Bem né pessoal já cheguei a casa entretanto fui só almoçar para despachar essa parte para poder começar já a fazer aqui as mudanças em casa destas pequeninas coisas que vamos fazer na sala e também no varandim e acho que faz sentido primeiramente mostrar-vos como é que está o antes para vocês perceberem também um bocadinho aquilo que eu vou fazer e alterar. Como eu tinha referido a carpete que estava na zona de sala de estar está neste momento na sala de jantar e eu adoro ver aqui o contraste dos rosas das cadeiras do aparador lá atrás com este tapete até mesmo os pequenos detalhes que eu tenho em cima da mesa que agora não dá para ver muito bem mas até mesmo estas tacinhas e estas coisas que eu tenho aqui em cima acho que conjugam super bem com a carpete e portanto eu quis manter esta carpete aqui acho que dá logo um look and feel brutal de quem vem da porta e o primeiro look que tenho da sala é com esta carpete acho que fica logo com um ar completamente diferente da sala e com um aspecto muito mais cool. Eu coloquei aqui esta carpete cinzenta que é do estúdio só para ver se para mim fazia sentido ter as duas carpetes isso eu gostava de ver e eu adorei ver e aliás gosto muito desta textura desta carpeta em específico esta é do IKEA e eu comprei para o estúdio como já vos disse e quando eu pensei em comprar a outra carpeta que já tenho aqui pensei logo que seria uma coisa assim mais fluffy mais fofinha para os pés e tudo mais confortável para estar aqui na zona de estar. E depois aqui tem um saco também com algumas coisas que eu comprei para a sala nomeadamente dois almofadões que eu achei lindos aliás eu já estava há muito tempo à procura de umas almofadas assim aqui para a sala que elas combinam perfeitamente com o sofá e com o resto dos apontamentos da sala. Eu tenho aqui estas rosas que já tinha do meu quarto na casa dos meus pais no entanto elas já não estão em muito bom estado aliás elas tinham uns pompons à volta e como vocês podem ver o tecido já está mesmo manchado por mais que eu lave não sai e uma delas até está rota se não estou em erro é esta aqui que está a começar a romper-se e então eu queria substituir estas almofadas porque estas nunca eram para ficar permanentemente era só mais por uma questão de conforto e eu como vi estas e me apaixonei completamente eu decidi mesmo trazer porque acho que tem tudo a ver com a minha salda. Tchau, tchau. Eu estou a amar estas almofadas aqui no meu sofá valeu totalmente a pena a espera e não ter encontrado logo algo que eu realmente gostasse porque estas almofadas parece que estão mesmo incluídas no sofá em si porque reparem que até a própria textura do sofá é semelhante à das almofadas o que muda aqui é que ele é assim um branco com bege e as almofadas são um branco com rosa. Aqui temos a nossa carpeta, a Elsie já adorou o carpeta, foi logo aqui se deitar e eu só coloquei ali aqueles dois banquinhos porque como eu desenrolei o carpeta as pontas ainda estão bem enroladas mas eu adoro ver este tom assim mais escuro perto do sofá e destes tons assim mais castanhos porque aquela carpeta acabava por perder um bocadinho o contraste das coisas porque é tudo muito igual então esta acaba por dar assim um contraste de giro à sala. Na minha opinião acho que foi uma boa escolha apesar de ter estado muito indecisa entre o arrozado e este tom assim mais escuro acho que foi uma boa escolha porque realmente há um bocadinho mais sobriedade à sala. E agora que já demos o nosso jeitinho na sala vou-vos mostrar o meu varandim que está uma lástima, está mesmo muito muito mal e eu quero lhe dar uma nova vida portanto eu vou-vos mostrar como é que ele está atualmente. Como podem ver consiste numa planta que está morta, dois tapetes de relva que eu quero manter e um vaso cheio de água da chuva e é isto. Está mesmo muito muito triste em nós termos de fazer alguma coisa. Já temos aqui o nosso resultado final e a Marcelza também gostou muito na boa filha. Temos aqui este cantinho assim com flores que eu decido de pôr com amores perfeitos. Mesmo aqui de frente pus esta floreira grande com estas florezinhas que eu achei mesmo super delicadas e mimosas para pôr assim numa floreira maior porque elas depois abrem. Coloquei novamente aqui os tapetes de relva, aliás eu quero comprar mais um porque penso que se comprar mais um dá para tapar aqui o resto do chão que não é muito bonito. E coloquei aqui esta lanternazinha que foram as minhas sogras que me deram que eu acho mesmo amorosa. Depois vou colocar ali uma velinha dentro e ao lado temos então a árvore que não está em muito boas condições mas que eu acho que até fica um efeito giro. Se bem que claro que o meu objetivo é substituí-la mas para já fica assim e gostei imenso da forma como ficou. São coisas simples e pequenos toques que eu acho que fazem a diferença e dão logo um ar completamente diferente aqui ao Varandim. A Marcelza está a adorar as pequenas coisinhas, está a cheirar tudo mas é uma forma de dar assim um ar mais fofinho à casa. E pronto pessoal esta foi a minha mini makeover aqui de primavera tanto no Varandim como na sala e espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar nesta aventura. E é claro não se esqueçam de deixar um grande gosto neste vídeo se vocês gostam de ver este tipo de conteúdos aqui no canal e subscrever se ainda não fizeram para não perderem nenhum conteúdo. Mais uma vez espero que vocês tenham gostado e vemos-nos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!